Traga a bebida, Miro Miel Bandes, ouro moral de Ubaidaba Essa nova onda que acabamos de lançar Eu vou ensinar como dançar Eu vou ensinar como dançar É bem devagarinho e é fácil de aprender É bem devagarinho e é fácil de aprender Bate aqui, bate aqui, bate e sobra o papai vê Bate aqui, bate aqui, bate e sobra o papai vê Essa nova onda que acabamos de lançar Essa nova onda que acabamos de lançar Eu vou ensinar como dançar Eu vou ensinar como dançar É bem devagarinho e é fácil de aprender É bem devagarinho e é fácil de aprender Vai, Miro Oho Oh, 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 oh Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui É bem devagarinho e é fácil de aprender Obrigado.